Já começa com festa, já começa com Carlito Baduí e Taquinho! Aô, Goiás! De paixão e desengano estou ficando doente Só tristeza e saudade é o que meu peito sente Estou sofrendo demais por você viver ausente Já estou ficando louco, ai meu bem Pois te amo loucamente Ai, 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 pois te amo loucamente Aô, Goiás! Amigos da família São Tomilinho, que está bravo! Oh, vida de minha vida, ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes que meu coração prendeu E é noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai, meu bem Longe dos carinhos seus Ai, ai, ai Longe dos carinhos seus Mulher bonita Paixão da minha vida E de um homem inteligente Oh, mulher dos meus encantos Oh, paixão da minha vida Preciso dos teus abraços Minha dama preferida Quero cair nos teus braços Pra o resto da minha vida E serei eu mais feliz Ai, meu bem Junto com você, querida Ai, ai, ai Junto com você, querida Ai, ai, ai Junto com você, querida Carlito Baduí, Taquinho Sejam bem-vindos, meus queridos Para a Marlena Carlito Baduí, Taquinho Quero ver essa Maria José Como é que funciona Vamos lá Vamos lá Mais um É no pé, moça Primeira vez que eu te vi Maria José Fiquei apaixonado por você, mulher Fiquei apaixonado por você, mulher Primeira vez que eu te vi Maria José Eu quero que você queira Ser a minha companheira Mas se você não quiser Ser minha linda mulher Eu retenço de paixão Porque o meu coração Nunca sentiu emoção Por ninguém Por ninguém Maria José Fiquei apaixonado por você, mulher Fiquei apaixonado por você, mulher Por você, mulher Primeira vez que eu te vi Maria José Chego até a ficar pensando Acho a vida engraçada Com tantas mulheres no mundo Fui gostar de uma casada Veja só que tudo existe Veja só que como é Estou muito apaixonado Por você, mulher Por você, mulher Deu pra vida correr 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 Primeira vez que eu te vi Maria José Fiquei apaixonado por você, mulher Fiquei apaixonado por você, mulher Fiquei apaixonado por você, mulher Primeira vez que eu te vi Maria José Chego até a ficar pensando Acho a vida engraçada Com tantas mulheres no mundo Foi gostar de uma casada É verdade O amor existe Esse é sorte como é Estou muito apaixonado Por você, Maria José O que é que você faz? O que é que faz? Tá feliz O que faz? O que faz? Engenharia Carlito Badui, Taquinho Taquinho Chora essa sanfona Mulher sempre mulher Deixa eu ouvir como é que é Opa! Paixão da Nada Música Mulher, mulher, perdição das minhas vidas e sacerdas da mulher Oh, mulher bonita, Azul, deixa vir Oh, você Esta mulher que adoro não posso esclarecer O amor sendo secreto só faz a gente sofrer Este sendo o meu destino Sofrerei até morrer, ai meu bem Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo esta mulher Oh, mulher bonita, Azul Segundo, ó Primeira vez que te vi, meu coração balanceou Seus olhos brilhou nos meus, meu pensamento mudou Arrisquei a minha vida Pra ganhar o seu amor, ai meu bem Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo esta mulher Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo esta mulher Carlito Baduí Itaquinho Carlito Baduí Itaquinho Como é que é? Eu conheço o amor de primavera Douty Paul e Paulina Agora eu quero ver a primavera de amor com vocês Como é que é? Invertido? Sim Aô, paixão! Pra todo o Brasil e todos os radialistas Vamos oferecer essa música pro Sebastião e pra Elisabeth Que são pautas aqui presentes Pra Rosana também, um beijo Primavera, linda primavera Primavera de amor e ilusão Aquela linda primavera Conheci esta voz em botão Eu por ela fiquei dominado E senti uma louca paixão Para sempre gozar de seus carinhos E viver juntinho do seu coração Terminando a linda primavera Vem chegando o triste verão Tanto amor que eu lhe dediquei Recebi falsidade e traição Recebi desligado e calônia E você, mulher sem coração Este amor que amei fielmente Me deu de presente Só teres ilusão Peito ferido Segura o tatinho Este peito Que gente afeta Coração que nunca teve amor Em minha vida surgiu nova vida Ao beijar seus lábios tentadores E aos poucos fui que embriagando Com perfume desta linda flor Seu ciúme foi me torturando E aos poucos matando Este sofredor Minha vida é triste primavera Minha vida é triste primavera Primavera de sol e calor Com o agosto que foi perfumado Este ano não deu uma flor Como sofre o meu coração Suportando tormentos de dor Peço a Deus para me ajudar Que ela vir consolar Quem já foi seu amor Quando eu vi Caralho, estou abrindo aqui Adorei essa primavera de amor Sabe quem deu a ideia deste arranjo? Quem? Zé Fortuna e seu pai Fraco, né? Lá no marão esquerdo da porteira Aí seu pai falou Não, Cali, então faz assim Ele inverteu Naquela época que o Osmar Era diretor da RCA Eu falei para o doutor Olha só Ele era diretor O doutor era o Vanderlei Tudo irmão meu, viu gente? Nós já gravamos com o Vanderlei também O Vanderlei faleceu Infelizmente em 2010 Mas os meninos dele Está tudo bem Está tudo bem na Cláudia Está todo mundo bem Olha gente, a amiga é assim A gente já vai falando da família Osmar virou bisavô agora Zan Dominique, viu? É verdade Vou fazer uma viagem Vou levar o meu benzinho Porque eu sou amoroso E não vivo sem carinho Porque eu sou amoroso E não vivo sem carinho Vou fazer uma viagem Vou levar o meu benzinho Vamos seguir, meu bem A nossa viagem De cara que eu não posso te deixar Não tenho coragem Oh, Carlinhos As mulher daqui é bonita demais Capricha pra quem? A melhor coisa do mundo É mariqueira bem Eu sou dela e ela é minha Não somos de mais ninguém Eu sou dela e ela é minha Não somos de mais ninguém A melhor coisa do mundo É amar e querer bem Vamos seguir, bem sim A nossa viagem E cara que eu não posso te deixar Não tenho coragem Ei, Carlinhos Me pega e vamos embora amanhã Se você está de acordo Vamos apertar a mão E darei a minha vida Pra ganhar seu coração Eu darei a minha vida Pra ganhar seu coração Se você está de acordo Vamos apertar a mão Vamos seguir, querida A nossa viagem E cara que eu não posso te deixar Não tenho coragem O que eu não posso te deixar Vamos fazer isso aí Pra pôr chorando Mais uma gaita chorando É 29 e 30 de abril Carlito Baduí está aqui Não posso esquecer De mandar um beijão Pra Maida e Marcelo Os filhos do Voninho Porque vocês tiveram a formação Também com o Voninho Né, Carlito Baduí É verdade Eu sou padrinho da Maida Ainda por cima de tudo É uma grande dupla E amigo do Marcelo também Certo, adoro os dois Maria Anja, o Voninho Foi o grande esteio Que começou Carlito Baduí e Voninho Aí nós tivemos Grandes sanfoneiros Mas quem segura O Carlito Baduí Hoje é só o Taquinho Aê, Taquinho Tá certo Os outros Os outros Foi ficando assim E tal Aí um dia um amigo Nosso falou Ah, Carlito Quem segura É o Taquinho mesmo Ah, mas tá bom Mas o Voninho Fez seu grande nome Grande história Na música da sertaneja Vê se vocês lembram dessa No mesmo batidão Parece, né? Mas não é não Essa aqui, ó Quer ver? As águas do São Francisco Estavam por Mata Ponte Lembrou? Esse é o grande motivo Que eu não pude Atravessar Mas isso eu achei Foi bom Fui obrigada a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando As águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo ao São Pedro Que ia aumentar Se a enchente São Pedro Estou gostando As águas fortes aumentando Meu amor Fica contente Senta demais Segura, Gino e Gino Vou sentar aqui com você Vamos lá Vamos dividir o banquinho Vamos lá De novo Joga Aí, ó Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo ao São Pedro Que ia aumentar Se a enchente Seu Deus Estou gostando As águas fortes aumentando Meu amor Fica contente As águas fortes aumentando Estava por cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei que foi bom Fui obrigado a voltar Na água do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando a água baixar Carlito, Babuí, Taquim e Mariangelação Chique de lá Essa foi o improviso total E eu peguei um tom alto para vocês Mariangela, foi bom Porque nós cantamos a música dos grandes amigos nossos Do Gini